E aí? Vai, vai. Se quiser dar um passeio, baixa a lua e as estrelas, pode ligar, eu vou. Eu vou, eu vou, pode ligar, eu vou. Eu vou, eu vou, pode ligar, eu vou. Se pensa que essa noite é uma noite pra sambar, pode ligar, eu vou. Eu vou, se gosta de cerveja, cachaça e brincadeira, pode ligar, eu vou. Eu vou, eu vou, pode ligar, eu vou. Eu vou, eu vou, pode ligar, eu vou. Eu vou, mas também se um dia fica triste e precisa de um amigo pra te ouvir, pode ligar, eu vou. Eu vou, se quiser dar um passeio, baixa a lua e as estrelas, pode ligar, eu vou. Eu vou, se gosta de cerveja, cachaça e brincadeira, pode ligar, eu vou. Eu vou, eu vou, pode ligar, eu vou. Eu vou, eu vou, pode ligar, eu vou. Mas também se um dia fica triste e precisa de um amigo pra te ouvir, pode ligar, eu vou. Eu vou, se pensa que essa noite é uma noite pra sambar, pode ligar, eu vou. Se gosta de cerveja, cachaça e brincadeira, pode ligar, eu vou. Eu vou, eu vou, pode ligar, eu vou. Eu vou, eu vou, fora me chamar, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Pode ligar, eu vou.